O Dio Jardins é um empreendimento muito especial, segundo o da coleção Mitre Exclusive Collection, uma coleção super exclusiva de empreendimentos únicos e de altíssimo padrão na cidade de São Paulo, em especial no bairro dos Jardins. A gente entende que o altíssimo padrão é muito mais do que uma arquitetura maravilhosa, mas também todo um conceito de serviço e hospitalidade aliado às melhores tendências internacionais para empreendimentos de altíssimo luxo. Essa é uma tendência extremamente marcante que traz a esses empreendimentos uma experiência muito especial de se morar num verdadeiro hotel de luxo. Uma das coisas muito especiais é a localização do empreendimento, numa das ruas mais importantes da capital, sendo o berço de design, arte e decoração da América Latina. Morar nos Jardins é estar a poucos passos de tudo de melhor que a cidade pode oferecer. Além disso, estar a 180 metros da rua Oscar Freire, que é o símbolo de moda e sofisticação, um lugar livre integrado aos Jardins. O projeto do Dio é maravilhoso, com arquitetos renomados brasileiros, de referência internacional em arquitetura, hospitalidade, bem-estar e paisagismo. O escritório Anastasiades foi convidado para fazer conosco esse projeto, devido à sua ampla experiência em hotéis de alto luxo pelo mundo. Os moradores começam a ser recebidos pelo lobby, com pé direito duplo no conceito de galeria de arte. Um outro ambiente muito especial é o The Lounge, um espaço multiuso como um lobby de hotel que está sempre aberto para receber e acolher os moradores nos seus mais variados momentos do dia a dia. Tudo isso integrado a um amplo terraço externo, charmoso e com muito verde. As Luxury Residences foram cuidadosamente desenhadas e minuciosamente pensadas para atender a todas as necessidades de uma família, com espaços extremamente bem aproveitados para uma vida moderna, ideal para quem valoriza praticidade, bom gosto, sofisticação e bem-estar. Tudo isso com amplitude, insolação e a melhor vista da cidade de São Paulo, com ampla área verde do Jardim Europa, proporcionando uma experiência única de morar em um empreendimento esculpido como uma verdadeira obra de arte. Legenda por Sônia Ruberti